Fala aí galera firmeza com o Chico Faleiro, dessa vez para o vídeo pra vocês Muito divertido de Nexus Breckman Essa série que vocês amam pra grambar E tu já vai deixando aí o seu beijo no like, beleza? E hoje estamos aqui para fazer uma negociação É, na verdade não é negociação né A gente veio aqui para vender as minhas coisas que eu consegui minerar Enquanto eu não estava gravando, eu estava em off né Olha só, eu consegui este ouro, eu consegui este ferro E vamos coletar mais alguns que eu vou encontrar por aqui né E no caso gente, pelo amor de Deus, é muito lindo esse negócio Por quê? Porque onde tem ferro, tem muito ferro Onde tem ouro, tem muito ouro E é muito legal, eu não sei o que é, acho que o Chunky Ele meio que deixa cheio de minérios por aqui E pelo amor de Deus gente, eu estou amando, eu estou amando esse lugar Pelo amor de Deus, estou adorando gente Calma aí, olha só, aqui foi um lugar que eu e o Portuga não exploramos ainda né Que no caso, essa daqui é a caverna que foi no vídeo do Portuga né Eu não sei porque o Portuga não postou o vídeo dele ainda Mas tudo bem né gente, vamos continuar aqui Sem o Portuga mesmo, vamos minerar tudo certinho aqui Calma, ai, ai, também porque o Portuga está viajando né Ele está lá em Orlando, mas tudo bem Tá ó, vamos aqui pegar estes ferros aqui E daqui a pouco, vamos lá trocar com o nosso É, não vai trocar com a pessoa não Na realidade, vamos trocar com o servidor né Vamos dizer assim né Ai, calma, calma, deixa eu pegar aqui rapidinho Beleza, vamos pegar aqui também E eu acho que por enquanto é isso daqui Pera aí, deixa eu ver por outro lugar Ahn, tá Eu acho que este ouro aqui deve ser bem valioso Tá gente, eu não tenho muita certeza assim, mas tudo bem né Tá, vamos chutar aqui, é bem valioso Ahn, aqui Não tem nada pelo visto, é, beleza Vamos voltar por aqui Vamos já iluminando tudo pra gente mostrar Aonde que a gente já foi já, tá gente Ai, 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 calma, 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 calma Tem um monstro aqui, beleza Derrotei, inclusive gente Eu não queria falar isso não, mas eu já acabei morrendo de novo, tá É que meio que eu fiquei parado lá na caverna, sabe Sorte que eu tava no início Aí eu consegui, eu morri E voltei lá pra pegar meus itens Que bom né gente Inclusive ó, já tô com meus itens de volta Aqui ó, você pode perceber que eu tô Tudo de, tu Quer dizer, aqui em cima de diamante né Eu ia falar tudo de diamante Mas a gente não tá tudo de diamante não A gente tá nem um pouco perto Calma, 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 calma Não criamos pânico, Nitro Calma, calma, calma Ah, ele tá subindo pra cá né Antes de vir pra cá né Ah, é um creeper Matei, beleza Caramba, eu já achei que eu ia morrer pra ele Porque o creeper, vocês estão ligados Que é um mob muito poderoso Inclusive eu acho que com essa armadura aqui Eu não ia conseguir aguentar Vocês viram Iluminou Ai, esse aqui é o fim da parte da caverna Ah, que bom, que bom, que bom Rapaz, que bom Mas eu não vou sair agora não Porque a gente tem que procurar Mais ouro, mais ferro, mais Todo minério, tá gente Calma, deixa eu matar esses bichos aqui Mas caramba, tá nascendo muito bichos Esse tempo, pelo amor de Deus Todo lugar que eu ando tem um bicho Hum, aqui não tem mais Ah, beleza, aqui tem Ai, que bom, que bom, que bom Calma Ixi, a gente precisa Ah não, a gente tem carvão Duro que a gente não tem madeira Caramba, calma Vou ter que reutilizar essa tocha aqui Pera aí Vamos aqui pegar primeiramente esse ouro aqui E vou utilizar ele Pera aí Vem cá de volta Vem cá É, aqui, aqui E vou colocar ela aqui Beleza Tá, vamos pegar esse ferro aqui Que é muito bom ter ferro, gente Ferro é sempre bom Tipo, nunca é demais, sabe Ah, beleza Pegar aqui Pegar aqui Tomara que eu consigo pelo menos Tipo, sei lá Cinco mil, seis mil Pra eu comprar A minha armadura completa, né gente Porque pelo amor de Deus Ficar assim é meio ruim, né gente Ficar só ferro Beleza Pegar aqui Pegar aqui Calma Calma Beleza Ai, caramba Vocês viram, gente Quanto minério tem aqui Tipo, na real Ô Muito ouro Pelo amor de Deus Espero que o ouro Deve valer muito Deve valer sim, né Porque o ouro, né É bem raro no Minecraft, pelo menos Tá, vamos quebrar aqui Quebrar aqui Quebrar aqui Beleza, moleque Eita, quebrou minha picareta Você viu Eu minerei tanto Quebrou até minha picareta Calma Do que eu não tenho stick, né gente Calma, eu vou ter que pensar em uma coisa Tá Eu tenho terra Absolutamente não Ah, mas aqui tem terra Beleza Eu tenho uma ideia Que eu não sei se vai dar certo Eu tenho uma ideia muito boa Eita, mas tem uma aranha aqui voando Gente, calma aí, calma aí Ô sua aranha Sai daí, rapaz Calma, eu tenho uma ideia Que é o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos quebrar aqui E vamos plantar uma árvore Embaixo Da caverna, gente Isso aqui pode ser uma coisa Escada Pode ser uma coisa escada Mas A gente tem que tentar Se arriscar Para a gente conseguir madeira Tá, vamos colocar Esse negócio aqui E como eu tenho osso Eu posso fazer Bonemil E eu vou ter que rezar Para isso aqui É É Então Eu ia dizer que a gente tinha que rezar Para nascer muita madeira Mais Mais Caramba Quanta madeira Eita Nós Tipo Fez uma raizona aqui Gente Ô, eu estou gostando Rapaz do céu Ô, que bom que eu tinha muita coisa Para fazer Gente Caramba Ó, tá Nós Caramba Eu estou me sentindo Tipo Muito estrategista Pela Maranhão A gente Plantou uma árvore Embaixo da caverna Caramba Que a gente é muito doido Gente Tá, vamos aqui colocar Esse ferro aqui E fazer O machado também Aproveitando, né Para a gente pegar Essa madeira toda aqui Pelo menos É A gente precisa de um pouquinho De madeira, né Gente Tipo A gente não vai usar tanto Nesse episódio Mas vai que um dia A gente acaba usando Para fazer bases Essas coisas Então eu vou pegar Essa madeira aqui Eu vou tentar pegar também Ah, não Eu ia pegar uma coisa Mas deixa quieto Tá, vamos só continuar Pegando esse negócio aqui Que já está bom Já Vamos pegar Vamos pegar 20 Vamos completar 20 20, beleza Já pegamos 20 Beleza Certo Vamos aqui continuar Pegando então Esses Esses ferros aqui Né, gente Porque A gente tem que ir lá trocar E a gente não pode ir lá Tipo Muito fraquinho não Porque senão A gente vai sair de lá Tipo Vazio E sem muito dinheiro Porque eu quero Ó Eu quero vir aqui De vezão e nunca Entendeu Porque Pelo amor de Deus Na real Eu não sei se vocês Mas eu não gosto muito de minerar Eu acho tipo Meio chatinho na verdade Tá, gente Eu vou Não vou mentir para vocês não Eu acho chato minerar Porque Tem que ficar aqui na caverna Lugar escuro Eu gosto de lugar mais bonito Mais claro Entendeu Tá bom Olha Eu acho que mais esse daqui Eu acho que já tá bom Já vou só Pegar Esse resto de ferro aqui E já vou partir já pra Pra lá Beleza Peguei tudo já Certo, certo, certo Calma Deixa eu ver se eu encontro mais um ouro só Ah, beleza Eu vou pegar só esse daqui então Tá Mas é tipo assim Eu não gosto Mas é muito viciante Tipo assim Eu falo assim Vamos pegar só mais esse Ah não Ah não Vamos pegar só mais esse aqui Ah não Calma aí Vamos pegar só mais esse Caramba Tipo assim Se eu for continuar assim Eu vou ficar o dia inteiro aqui Beleza Ah Tá bom Ai Ai Caramba Mas vim até aqui gente Meu Deus do céu Calma, calma, calma Então vamos lá Vamos pra cima então Pera aí Deixa eu só fazer umas tochas aqui Colocar aqui Pra simbolizar Que eu já estive aqui Porque Imagina se eu venho aqui de novo E tento minerar aqui Eu vejo Eu vejo que não tem nada Eu vou falar Ai que pena Tá Colocar aqui Colocar aqui E colocar aqui Certo Então vamos lá Para o spawn Barra spawn Certo Aguardo 5 segundinhos E a gente vai chegar lá E Foi Foi Prontinho gente Caramba Inclusive gente É Eu falei que eu tinha uma capa E agora O pessoal fez uma capa pra mim E olha que bonitinha que ela ficou Ficou muito legal Tem o N de nitro Muito bonitão Gostei demais Muito obrigado Tá Olha só Vamos fazer o seguinte A gente tem que vir aqui Na loja E aí a gente vem aqui Em minérios Pra vender A gente tem que vender O que que não é O que Isso pra vender tudo É contra o que Vamos ver quanto que custa Um ouro só Tá 270 O ferro É 216 É tipo 50 coins a mais Então não é tanta coisa assim Mas tudo bem Pelo menos vai conseguir bastante Tá Só vendendo esse ferrinho aqui O pack de ferro Consegui Nossa Consegui uns 2 mil e pouco Vamos vender esse aqui 4 mil Vamos vender esse ouro Ué O ouro não vale tanto Ué Ah agora valeu Pera Eu não sei Eu fiquei meio confuso agora Caramba Eu consegui 7 mil Pessoal 7 mil Caramba Tipo assim A gente conseguiu Muita 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 Coisa Gente Caramba Beleza Caramba Meu Deus do céu Eu gostei demais Gostei demais Calma Vamos ver se eu consigo vender Mais alguma coisa Agora eu fiquei curioso Calma Nada 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 Certo Eu tive uma ideia Então já que a gente tem Um peitoral de diamante Vamos comprar O É A O Não Vamos comprar primeiro A calça E a bota Tá Deixa eu ver se eu consigo comprar Agora o capacete 2300 É Eu consigo Eu consigo Beleza Caramba A gente conseguiu comprar Essas coisas Peraí Peraí Barra Não Eu ia dar barra Alguma coisa Mas deixa quieto Vamos ver se a gente consegue Fazer mais alguma coisa Com esses minérios aqui Gold Oro Eu não tenho mais nada disso Né gente Caramba Calma O duro que eu queria É um pouquinho mais Sabe pra que gente Que eu queria Eu queria pra mim conseguir É É Comprar Uma espada Comprar essas coisas De diamante Mas o duro que eu não tenho Mais minério Eu Olha gente Caramba Eu me arrependi Eu devia ter ficado mais um pouco Inclusive tem várias coisas aqui também Que eu não sabia Como é É Pra que servia Mas aí eu fui pesquisar E parece que tem esses spawners aqui Que Que dá pra fazer farm de É Caverna É Aranha da caverna É De Blaze De Iron Golem De várias coisas Uma coisa que eu acho que ia ser bem útil De fazer Era uma farm de Iron Golem Por quê? Porque farm de Iron Golem Basicamente serve pra gente conseguir ferro E ferro é muito importante Porque dá pra vender E se a gente tiver uma farm Moradona Vai ser muito bom Gente Pelo amor de Deus Tá Tem farm de Enderman também Que dá Enderpeel Mas eu não acho que vai precisar muito disso Não Sinceramente Eu não sei pros combates Aí vai precisar Então é melhor a gente comprar Uma farm de Enderman Uma de Iron Golem Ahn Era bom Ah De chicken de compra Comprar comida no caso Mas não é tão importante assim Porque se a gente tiver muito dinheiro A gente vai poder comprar O que quiser Incluindo comida Comprar várias coisas Muito legais Caramba Para Ahn Tá Vamos colocar então Nossas coisas Que a gente comprou Certo Caramba Agora a gente tá blindão rapaz Eu acho que nem O time inimigo Tem armadura de diamante Eu não sei se eles tem agora Mas tudo bem né Pelo menos Quando eu fiz esse vídeo aqui Eles não tinham ainda Então Tudo bem então Vamos testar aqui Não Ah não Aqui beleza Aqui não tem PVP Vamos fazer uma coisa então gente Vamos pra cá E eu quero que o mob me bata Eu quero ver quanto Ai não Isso aqui não Ele não Ele é do mal Aquele ali eu não quero gente Aquele ali É muito maligno Será que ele sobreviveu Um ataque dele Ai Eu Eu Deixei pra fugir Deixa quieto gente É melhor não testar desse jeito Senão é pregoso ele matar nós Calma Vamos por aqui E ver quanto Porque eu esqueci sabe gente Eu queria ver quanto Que esse zumbi Dá de dano em nós rapaz Peita Peita rapaz Peita Ai Ele dá um de dano Ué Dessa vez não deu nada Espera Vamos esperar recuperar Beleza Ai ele dá Ai meu Deus do céu Ele tá dando meio de dano em mim Gente Caramba Eu dou muito mais em você rapaz E dou muito mais Pô Matei Moleque do céu Eu tô muito forte Pelo amor de Deus gente Eu tive uma ideia gente Que tal eu fazer o seguinte Olha só Eu tenho uma ideia Que no próximo episódio Eu vou continuar minerando agora E ai Eu vou lá tentar comprar Uma espada Uma picareta Um machado Um arco Várias coisas Muito legais Inclusive Calma Eu acho que o arco dá pra fazer agora Não Não dá pra fazer agora Porque eu não consegui ter o suficiente Mas tudo bem É porque Eu queria fazer É O encantamento Bola Dex Mas hoje Esse episódio No caso Vai ficando por aqui Né gente Caso você tenha gostado Esse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo Um like Compartilha pra seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui Tchau